Achou bem o Didira, olha o Didira! Passou muito perto, assustando o Wilson. Arriscou de fora da área o Didira. Mas foi uma bomba, hein? Olha de onde ele ajeitou ali pra bater, ó. Da intermediária. Ele esticou aqui pro Niltinho. O jogo segue. Niltinho vai com a bola, Niltinho. Invadiu a grandeira, bateu, colocado o Wilson! Escanteio cobrado, a bola viajou. Leandro, Walter, Leandro! Defendeu o Wilson! Leandro Souza teve a chance. Se lamenta porque a oportunidade era muito boa. Olha de novo, ó. A bola viajou, Leandro subiu, toca de cabeça. E a bola se oferece pra ele de novo. De canhata, ele bate. E o Wilson... Atenção, olha onde tá o Xandão. Virou um passo pro Niltinho. Olha a sobra! No canto! Chute do Michel Douglas pra fora! Foi pra levantar o torcedor do CSA. Olha de novo. Niltinho. A bola sobra no Michel Douglas. Ele bate lado. Olha o chute de longe, Mota. Estalmou bem pro lado. Simeão pegou a sobra. Simeão, cruzamento por baixo! Torcedor do Curitiba. Gol! De Guilherme Paredes, do Curitiba! Logo no início do segundo tempo, Guilherme Paredes. Torcedor do Curitiba presente aqui no Rei Pelé. Tá vibrando em todo o Brasil também. O Mota fez o certo. Espalmou pro lado. O Simeão cruzou rasteirinho lá do outro lado. Esquerda. Chega ali o Simeão. Olha o Simeão por lá. Simeão fazendo o cruzamento por baixo. Falhou! Atenção, Guilherme Paredes! Gol! Do Curitiba! Aos 18 minutos do segundo tempo, o torcedor do Curitiba vibra outra vez em Maceió. Olha lá onde estava o Guilherme Paredes. Tem estrela ou não o Guilherme Paredes? Descanteio cobrado pelo Niltinho. Toque de cabeça, o Wilson pegou! Duas vezes sensacional! Hugo Cabral estava debaixo do gol praticamente e o Wilson operou um milagre em Maceió. Dois milagres! Na primeira defesa, segundo a fé católica, ele poderia ser beatificado. Na segunda já poderia ser canonizado. Niltinho limpou, caiu na área e é penalti! Pênalti para cima do Niltinho! Ele incomodou o jogo todo! Sofreu faltas! E essa foi dentro da área! E dentro da área, é penalti! É penalti para a equipe do CSA cobrar! Alguma dúvida, Henrique? Dois a zero, Coritiba! Atenção, Daniel Costa! Gol! Do CSA! Aos 40 minutos, aos 40 minutos do segundo tempo! Daniel Costa bate o pênalti com extrema categoria! Confiança lá no ângulo! Olha onde foi essa bola, rapaz! Novo escanteio cobrado pelo Daniel Costa! Atenção! Olha a chance! Gol! Enlouquece o torcedor do CSA! Um gol improvável! Edinho estava lá dentro! Edinho! Um lindo voleio! Olha o Edinho lá dentro! A bola se ofereceu para ele! Deu uma chique!